Olá, tudo bem com vocês, galera? Bom, espero que vocês aí tenham passado um excelente final de ano. Eu, graças a Deus, pude descansar super bem, era exatamente o que eu queria. E vamos aí, né, espero que esse ano seja um ano de muitas bênçãos, de muita vitória, muita saúde e de grandes conquistas. Bom, sem mais delongas, galera, vamos aí à receita. Essa receita que eu quero compartilhar aí com vocês é uma receita maravilhosa de doce de chuchu. Gente, é surpreendente de maravilhoso. É um doce muito saboroso e muito prático. É uma receita que me lembra muito a infância. Sem mais delongas, bora aí à receita. Eu tenho aqui a panelinha. Meu chuchu, se você quiser picar ele, ó, como eu fiz, pode picar, tá picado bem pequenininho. Ou se você quiser ralar ele também, fica super bacana. Eu gosto dele assim, picadinho. Pronto, agora vou colocar aqui. Ele já tá descascado, tá, gente? Tire a casta, aquela partezinha branca. Pra quem achar chuchu sem graça, o chuchu dá pra fazer bastante coisa muito gostosa. Bom, chuchu. Aqui eu tenho coco ralado, frango fresco mesmo. Meio de pacotinho, mas se você tiver um de pacotinho, usei o que você tem em casa. Fogo, açúcar, e aqui eu tenho cravo. Eu não vou colocar muito não, porque isso não rola muito o sabor. Ó, eu vou colocar aqui um escravinho. Tá bom. E água. Se você quiser colocar aqui um pouco de percarbonato, também pode. Eu vou até pegar uma olheita, que esqueci de colocar aqui. Só um pouquinho de percarbonato. Uma colherinha de café bem rasinha. Que ajuda a dar durabilidade aí no seu doce. E ele me ajuda a não cristalizar, né? Bom, tudo aqui na nossa panela. Sim, bora aí. Colocar aqui agora pra cozinhar. Oxi. Nossa. Pronto. Bom, vamos deixar cozinhar. Que vai cozinhar por uma média de uns 40, 50 minutos de fogo médio. Bom, gente. Já aqui, ó. Tá prontinho. Ele reduz bastante. Porque o chuchu, ele quebrinha a água. Então, ele vai liberando a água dele. E dá uma boa reduzida aí, ó. Vamos desligar. Desligou? Desligou? Bom, aqui eu tenho potinhos, ó. Já tá esterilizado, bem limpinho. Aí, agora, é só colocar ó. Tá quentinho, mas... A gente já dá pra deixar... E desfiar os potinhos. Gente, é delicioso o doce de chuchu. Meu Deus, não é gostoso. Aqui, ó. Vou fechar. Conserva aí na geladeira. Olha aqui, gente, ó. Mesmo quentinho, ele tá, ó. Maravilhoso. Hum! Então, eu só deixei ele ficar bem geladinho. Ele dura aqui, ó. Fechadinho. Uma boa. Uns 10, 15 dias. Tranquilo. Mas não dure tudo isso, não. Bom, galera. Espero aí que vocês tenham gostado. Aproveitei aí, demais, demais. Essa receita. É muito saudosa. Muito nostálgica. Hum! E até o próximo vídeo! Tchau, 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 tchau.